O primeiro passo, gente, é você instalar e abrir o aplicativo da Rock TV, tá? Depois você dá as permissões, próximo, próximo. Não precisa fazer login, tá? Pode entrar como convidado. Em seguida, você espera. Você que espera ele achar a internet que tá conectada na sua TV. Automaticamente ele já vai aparecer, sua Rock TV, você conecta. Em seguida, vocês vão entrar na opçãozinha do controle remoto. Ele demora um pouco pra carregar, tá? Mas é normal, que é o primeiro acesso. Assim que abrir, você já toca na opçãozinha do fone de ouvido aqui, pessoal. Tocou, já vai aparecer aqui a audição privada ativada. Automaticamente, já vai passar pra o Bluetooth, que você esteja conectado no seu celular, tá? Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, funcionando normalmente. Não precisa do seu aparelho, tá? E lembrando, conecte o Bluetooth antes. Espero que gostem. Até a próxima.